Fala aí galera, aqui é o André. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Android Studio. No vídeo anterior, nós vimos como criar um primeiro aplicativo e apenas startar ele pra gente testar. Hoje nós vamos ver como criar uma tela de load e fazer a transição entre as activities, trocar de uma activity pra outra. Por enquanto, nós não vamos imaginar que vamos precisar de internet. Nós vamos fazer algo offline, mais pra frente, a hora que for colocar pontuação, ranking, parte de publicidade, aí sim, nós vamos testar se o usuário tem internet ou não, enfim, um monte de coisa. Segue comigo aqui pra tela. Então aqui tá o nosso main, a nossa primeira classe aí. Primeira coisa que nós temos que fazer, duplicar o nosso main, pra gente ter dois iguais, um pra ser o load e um pra ser o nosso game, a nossa aplicação. Então eu vou aqui nos meus apps, na minha pasta app, vou lá em res, do nosso resource, vou lá em layout e pode ver que eu tenho ali, ó, activity main. Lembra que activity são as nossas telas. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v nela aqui, ó. Ele mesmo já vai pedir pra eu renomear. Eu vou renomear como load e refactor, pra refazer ele pra mim. A minha activity main, eu já vou renomear ela aqui, ó, botão direito. Eu tenho aqui refactor, rename, então vou renomear minha activity main para activity app. Vai ser a minha aplicação. Como eu não sei se vai ser um game, vai ser uma ferramenta, o que vai ser, vou deixar só com uma app por enquanto. Refactor, pra refazê-la também. Então já refiz as duas, já tem as duas prontas aqui. Agora eu preciso também conciliar o meu Java, pro meu Java casar com ela aí. Então vou lá na minha pastinha do Java, vou aqui no meu primeiro app, eu tenho ali ó, main activity, ctrl-c, ctrl-v. Vou duplicar ela e de main, vou mudar pra load, refactor. E a minha main, eu vou renomear. Vou lá pra refactor, rename, e vou dar o nome de app activity, pra casar com o layout que eu tenho ali. Refactor. Agora eu tenho que associar as duas. Uma, falar que é a outra, e a outra, falar que pertence uma a outra. Ficou confuso, nem bananei. Mas eu vou ter que vincular o activity com o meu Java. Vamos lá. Começando pelo Java, pode ver que ele fala aqui, o meu load está vinculado a quem? Eu vou falar que está vinculado a activity load. E o meu app activity está vinculado a quem? Ao meu app. Então pode ver que ele já casou aqui. Então o meu app activity vinculado a app, e o meu load vinculado ao load. Então estão os dois juntos aqui pra mim. O que falta eu mudar agora? Os nomes deles. Pode ver que meu load activity, ó, está aqui como load activity. O meu app activity não. Pode vir o vermelho. Então eu já vinculei as duas. E agora eu preciso fazer algumas alterações aqui. Primeira coisa, eu vou deletar já essas duas pastinhas de teste aqui, ó. Que eu não preciso delas. Sim, delete. E agora eu já criei o vínculo do Java com o XML. Agora eu vou criar o vínculo do... Eu já criei o vínculo do Java com o XML. Agora eu vou criar o vínculo do XML para com o Java. Vamos abrir os nossos XMLs aqui. Então eu vou abrir aqui minha activity app. Vou apertar aqui pra eu editar o código dela. Pode ver que ela está vinculada a app activity. Perfeito. Está certinho. Agora vamos ver o nosso load. Como é que está? Vou dar dois cliques nele também e ver o código. Pode ver que ele está vinculado a app activity também. Não é. É o load. Então eu vou substituir aqui, ó. Load. E agora está tudo certo. Então eu já vinculei tudo que eu tenho. Está pronto na parte de vínculos entre Java e XML. Agora falta eu mexer no manifesto. Porque o manifesto estava abrindo uma activity que não tem mais. Que era activity main. Que eu renomei para load. Então eu vou mudar lá no meu manifesto também. Então eu vou clicar na pastinha manifesto. Android manifestos. E aqui eu vou trocar, ó. Onde está a app activity. Eu vou pôr load. Que é a primeira que eu quero que carregue. Está prontinho aqui também. O que falta agora? Se você não reparou no passado, no outro vídeo que a gente fez. Deixa eu dar um play aqui para ir carregando. A nossa tela estava cheia de botões. Cheia de coisas em volta. E eu quero limpar. Eu quero que ela carregue full screen. Na tela inteira. Então eu vou colocar o código aqui. Para ela carregar em full screen. Está aqui o meu activity load. Primeira coisa. Eu vou remover esse extends aqui, ó. De compatibilidade do app. Vou deixar só o load ali mesmo. Primeira coisa. Eu vou remover aqui desse extends. Esse compatibilidade aqui, ó. Do app. Eu vou deixar só activity. Só para ser dela. E ele vai pedir para eu importar a aplicação. Eu vou importar a aplicação aqui. A classe está importada. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colocar os códigos. Que ele vai programar ali os flags que eu tenho. Que as bandeiras. Que normalmente são true, false. Para eu poder colocar ali que eu quero que ele esteja em tela cheia. Então você vai ver que eu vou deixar como falso a parte de menus. O topo da minha aplicação. Vou remover várias coisas. Através dos meus flags. Vamos lá acertar eles. Então aqui eu estou flagando várias coisas. Eu falei que eu não quero título. Eu falei que eu quero que os parâmetros de layout estejam em tela inteira. Eu quero que os parâmetros aqui da minha tela setem que seja tela inteira no gerenciador de telas meu que eu tenho. Então eu estou setando aqui meus flags. E por último, o que eu já tinha aí para criar a minha activity. Então aqui nesse momento minha activity já está em tela cheia. Vamos testar? Eu dei um play ali. Ele vai buildar para a minha aplicação. E vamos ver como ele vai ficar. Pode ver que ele mostrou ali para mim. Hello world. E com a tela inteirinha branca. Ou seja, diferente do vídeo anterior. Agora ele está full screen. Vou copiar a mesma coisa. A mesma linha de código. Para o meu Java do app. Então vou setar os mesmos flags lá. Próxima etapa agora. Fazer o meu load. Fazer a transição de uma tela para a outra. Para a gente realmente sentir essa transição. Eu vou escrever aqui no meu XML. Então no meu app. Não vai ser hello world. Vai ser tela inicial. E no meu load. Não vai ser hello world. Vai ser carregando. Pode reparar que agora no meu aplicativo. Vai aparecer carregando. E eu quero que ele carregue. E faça a transição para a outra activity. Que ele encerre essa e abra a outra. Vamos lá. Eu vou usar aqui o meu intent. Que é a minha aplicação. É o que está rodando ali no ar na minha tela na hora. E eu vou falar para a minha aplicação. Que eu quero fazer o que? Eu quero gerar um novo intent. Então ele vai pegar o meu load. E substituir meu load pelo app. E a hora que eu fizer essa substituição. Ele grava em uma variável para mim. Que é essa variável intent. E eu vou dar um start activity. Para ele dar um start nessa nova activity que eu estou chamando. Que no caso é a minha activity app. O que acontece? No seu celular. Se você apenas der start. Ele vai abrir uma activity. A outra por cima. Outra por cima. Outra por cima. E assim por diante. Não é essa a minha intenção. Eu quero que esteja aqui o meu load. E a hora que ele abrir o app. Ele faça assim. Ele carrega o app. E encerre o meu load. Eu quero que ele finalize. Por isso que eu estou dando ali na minha linha 21. Um finish. Para finalizar a minha aplicação. Mas aqui tem um pequeno problema. Se eu fizer isso. O usuário nem vai ver a tela de load. Porque a tela de load. Que na verdade é um logo. É uma logomarca da empresa. Ou do game. Ela nem vai aparecer. Porque a programação é tão rápida. Que ele já vai dar meu start. Meu finish. E já vai para a tela do app. Eu não quero isso. Eu quero alguns segundinhos. Com a logomarca da empresa aparecendo. E daí. Carrego o meu game. Lembra que essa minha tela de load. É apenas para esse. É apenas para essa chamada. Para eu colocar a logomarca da empresa. Alguma coisa da empresa. E depois ir para a aplicação. Não é uma tela de load. Como no navegador. Que ela está fazendo um buffer. Baixando arquivos ali atrás. Para carregar mais rápido. Não. Porque como é um arquivo offline. Como é um app offline. Ele já vai estar todo carregado. Minha tela de load. É apenas uma intro. Que eu vou dar ali para o meu app. Ou para o meu game. Agora eu quero que ela aconteça. No decorrer de um tempo. Eu quero criar um intervalo. Setar um intervalo. Para ela acontecer. Então ela vai ficar 3 segundinhos. E depois muda para a tela do app. Para quem está acostumado a programar no JavaScript. Por exemplo. Ou no Python. Qualquer outra linguagem. Você está criando um intervalo. Lembra que no JavaScript. Por exemplo. Eu crio lá. Set intervalo. Vou declarar a minha função. Aqui dentro. E aqui embaixo. Eu vou colocar o tempo. Que ela vai durar. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Tá bom? Só que no lugar de intervalo. Ou timeout. Aqui eu uso handler. É o método que eu uso no Java. Para fazer isso. Então eu estou instanciando a minha função. O meu handler aqui. E eu vou passar para ele. Meus 3 mil milissegundos. Que são meus 3 segundos. De intervalo. Do meu load. Então está aqui o meu handler. Estou fazendo ele aqui. Ele vai dar um post delay. O que é esse post delay? Primeiro ele carrega a programação. Aí ele começa a contagem. Dos 3 segundos. Para mudar de activity. E eu vou colocar aqui dentro. Esse comando do meu intent. Ctrl C. Ctrl V. Não vou dar play ainda. Porque eu já sei que vai dar erro. Qual erro vai dar? Eu tenho minha activity load. E eu estou abrindo a activity app. Mas eu não coloquei ela lá no manifesto. Ou seja. O Android vai falar. Opa. Esse cara está querendo abrir um negócio. Que ele não falou para mim. Que tinha aí. Então o próprio Android. Defende o usuário. De aplicações indevidas. De coisas maliciosas. Então tudo tem que estar no meu manifesto. Para não ter erro. Vamos colocar a activity lá no manifesto. Aqui no meu manifesto. Eu já tenho aqui minha activity. E eu vou adicionar mais uma aqui embaixo. Que é o meu app. Então agora o Android já sabe. Eu vou iniciar com a activity load. E eu vou terminar com a activity main. E eu quero que ela seja fixa aí. No módulo retrato. Então eu vou travar ela no modo retrato. Para a pessoa não poder girar o celular. Então minha orientação está fixa no modo retrato. Salvei tudo aqui. E está pronto. Tudo setado. Tudo configurado. Agora vamos testar. E vamos ver o resultado aqui na tela. Vou dar um play. Está instalando a minha aplicação. Agora ele vai carregar ela. É para aparecer carregando. E mudar para a tela inicial. Então pode ver que ele fez toda essa transição para mim. Pode ver que ele fez a troca de activity para mim. Então hoje nesse vídeo. Nós aprendemos como criar as activities. Como colocar elas no nosso manifesto. Como fazer a transição entre elas. Usando o intente. E como colocar o intervalo para essas transições. Usando o nosso handler. Para fazer essas modificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra que ainda tem muito mais. Porque senão os vídeos ficam gigantes. Imensos. Gostou? Não esquece de dar aquele like. Aquele joinha. Curte aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Para receber mais notificações. Até a próxima. Tchau.